Faltam sete minutos pra acabar o evento, hein, galera. Rapaz. Vejamos mais alguns destaques. Ih, rapaz. Aqui é o hype, hein? Aqui você me ganhou no HD, velho. Mas eu queria que fosse a trilogia. Podia ser um remake, né? É só um, será? É só um master. Não, legal. Cara, isso... Esse jogo é top 10. Top 10, Carlos. Mais que top 15. Esse jogo foi o que lançou a Samus e ninguém sabia que era a Samus. Só no final do jogo que eu tiro o capacete e aí descobre que é a menina. Maneiro. Você sabe por que o nome dela é Samus Aran? Ah, não, não. Não é esse. Esse aí é o do... É o do Gamecube. O do Gamecube, exato. Por que não abriram com esse... Com o Metroid, né? Sei lá, mas... Pô, mas poderiam fazer da trilogia. Vamos ver. Acho que é só um, hein? Meta Hidley, ó. É o Hidley, maneiro. Você sabe por que o nome dela é Samus Aran? Não. Edson Arantes, do Pelé. Os caras são fãs do Pelé. É o caô. Sério isso? Juro. Juro. Maneiro, eu sabia não. Talvez não era. O nome dele é Edson... Era... É, né? Era Edson Arantes. Deram o nome pra ela de Samus Aran, inspirado no... No Pelé. Legal. É um jogo de Gamecube, então foi bem melhorado mesmo. Ah, eu quero já a data disso aí, hein? Podiam meter um Hi-Fi Rush aí hoje. Né? Adorei essa modalidade de anúncio do Hi-Fi Rush. Ah, eu adoro esse jogo, cara. Ah, eles colocaram umas coisinhas novas. Vira a bolinha. Ele é um shooter de aventura, esse jogo, cara. Eles fazem isso tão bem assim. Pô, velho. Os caras estão falando que o Mikael é o naldo dos videogames aqui. Aqui é fanfic, essa história do Pelé. É sim, pô. O Mikael apurou, pô. É, pô. Apurou, pô. Jornalista, pô. Jornalistinha. É real mesmo. Jornalistinha, galera. Fanfic real. Não, não esquece de se inscrever. Acho que deixa o seu like na live, hein? O naldo dos gays. Vambora, dá essa moral. Tá ligado no naldo. O naldo é muito meme. Tem monstro detetive aqui dentro em vocês. Mais japonês isso. É. Cara, esse anúncio do Metroid... Pegou, né, ó. Esse daí... Esse foi o que pegou. Galera maldosa no chat mandando Z aí. Aí é maldade. Não é pra tanto também, vai, rapaz. Que Z? Ah, Z de dormir? Zzz. Ah, tá. Não, isso aí você fez uma abelha. Ah, é verdade. O que é o Z de dormir? Zzz. E ele vai lá e repete. Dessa vez eu modulei um pouco. Ridículo. Não, mas... Metroid eu curti de verdade. Mas o que vocês que gostam bastante da Nintendo estão achando até agora? Nossa, e o Zelda? O remaster foi legal. Fora isso. O demorinho, nosso editor, avisou que o Metroid lança hoje. Olha aí, ó, vincade. É. O nosso editor. Tu acabou de falar pra gente. Ah, é sério? Aham. Ué, mas eles colocaram aqui isso? A gente não viu? Pelo visto, sim. Só a mídia física de E3 e o 3. Mas ela lança hoje no digital? Sim. Não, você tá zoando. Mandaram pra gente aqui agora, mas eu não conferi não. Ah, demo. Ah, demo. Boa, obrigado. Esse não já é... Eu dou assim o meu hype da marra. Obrigado. Meu hype agradece. É a demo. Mas, de qualquer forma, obrigado, galera, pela... Pela animação... Coletiva do Metroid. Japonês, isso? Pô, eu jurava que eu ia ver um pouquinho mais de Mario. É, não. Teve Metroid. Não teve nem do filme do Mario. Sabe, um Donkey Kong. Não, Donkey Kong. Nossa, cara, realmente tá faltando esses... Sabe, coisa... Casca grossa, né? Tô falando que não é a demo. Tá aqui no chat. Depois a gente vai conferir. Vamos apurar depois. É, a gente tá aqui ao vivo, né? Vamos... Daqui a pouco o Marcelão manda um salve aqui, ó. Quer ver? Pô, eu ainda falei... Esse cara foi maldoso. Eu ainda falei... Modo Hi-Fi? É maldoso. Deixa eu ver. É hoje. Acabei de confirmar. Foi maldoso. Maldade, maldade. Foi maldoso. Impublicável, eu diria. Impublicável. Impublicável. Aí, Vida de Fantasias RP, já faltou, pô. Aí, ó. Ó lá. Nossa. Rapaz, foram três minutos. Não sei se nem vai ter Zelda, hein? Eu acho que... Tô achando que tem chance. Tem chance de quê? De não ter Zelda. Ah, a árvore é igualzinha à árvore do Animal Crossing. Cara, Animal Crossing, que delícia foi jogar esse jogo. Meu Deus. Jogou muito, hein? Muito. 350 horas. No Animal Crossing. Ele foi o jogo da pandemia, né? Pra muita gente, né? Ele foi o jogo que realmente fez a gente ter um senso de sociabilizar, né? Muito interessante durante a pandemia. The Girl Who Steals Time. Ok. É agora. É, tem que ser o Zelda. Não. Não, e sabe qual que é o grande lance, Otis? Que ele já tem até gameplay do Zelda, né? Seria um outro gameplay, né? É, o Father's Day. Tipo, mostrar um pouco mais, né? Professor Leighton. Professor Leighton. Ih, a Thaís vai ficar louca. Ela ama Professor Leighton. Ama Professor Leighton. Mas é do quê? Isso daí? É de puzzle. Jogo de puzzle. Ih, nossa. Ah lá, parte 4. Se ela não mandou mensagem agora, eu vou achar stream. Não mandou ainda. Essa aí, ela gosta muito, viu? Vai até escrever. Não sei se ela tá vendo isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.